As melhores paradinhas de qualidade é na G-Farma. Utilizando o cupom clássico, você ganha aquele desconto top e o link está aqui na descrição. Ô, Felipe, como é que você vê hoje? Porque no Brasil muito se fala em fome. Certo. Hoje em dia tá no hype falar fome. O Brasil tem centos e tantos milhões de fome. É muito lindo, né? Trinta milhões, não sei o que lá. Pelo que eu sei, nosso problema maior é a obesidade do que fome. Isso confere? O brasileiro tá obeso. O brasileiro tá obeso. Hoje não. Ontem saiu uma matéria que houve uma divergência em relação aos comentários que se tem gente passando fome é porque tem gente comendo demais. Então, assim, existem essas questões sendo comentadas, mas é que, assim, tem pessoas que têm mais condições realmente de estar comendo e pessoas que não têm. Isso já vem da parte financeira. Mas vem cá, Bá. E da educação. Mas é o que a gente fala. Eu brinco aqui. Eu falo, eu gosto de ir pros Estados Unidos porque lá eu sou magro, irmão. Lá os gordos, eles são muito gordos. Não, Bola, mas o ponto... Eles não são gordinhos. Mas o ponto, Felipe, aí você daí vai... Pode falar, manda bala. Da situação econômica, o cara sem grana no Brasil, que é a população brasileira, que vive aí com salário mínimo e tem uma renda muito baixa, são os alimentos ultraprocessados. Tá ligado, Bola? Sim. Farinha, farinha, macarrão, assim. Contra congelada. Ultraprocessado. O que que acontece? É barato. É baratinho, mas engorda pra caralho. Faz muito mal a saúde. O ultraprocessado, eu acho que é o grande vilão, pelo baixo preço. O cara come, perde a fome. Mas em compensação, o ultraprocessado, o cara fica obeso. Fica muito obeso, né? É, isso é um negócio muito complicado, porque a gente acaba falando de hábitos, ou então do jeito que ele é criado, que eu comentei agora. Eu poderia ter mantido uma alimentação do pastel, da linguiça, de todos aqueles alimentos... Desde moleque, né? Desde moleque. Porém, quando eu conheci a educação física, eu conheci a atividade física, eu comecei a fazer o quê? Eu tive interesse, eu tive curiosidade das coisas pra que me tornassem benéficas a minha pessoa, pra tal objetivo. Então, assim, comer em dieta não é caro. Eu já fiz as contas na internet, no meu canal, mostrei que se você se alimentar... Você tem lá, como é que é teu canal? Canal Fefranco Pro. Então, ponte aí na descrição, Zaque, por favor, Alpi aí. Fefranco Pro. Vai lá no canal do YouTube. E lá você dá essas... Tem dicas de dieta com nutricionista. Por um preço legal. É, porque assim, é um cálculo que a gente faz de básico. Você pega ali uma salada em si, a orgânica é mais cara, vamos lá, normal, beleza. Sim, beleza. Vamos lá, fez a salada. Você vai comer frango, você vai comer arroz, você vai comer batata normal, ou batata doce, um feijãozinho. Essa comida, o brasileiro, ele consegue sim se alimentar bem. Porém, ele também quer sentir essa sensação, Carioca, que você falou agora. Dos ultraprocessados. Degustar o ultraprocessado. Compra duzentos... Não, mas é que o ultraprocessado é opção, a opção que o cara... São as coisas mais baratas do mercado. Então, o cara... Sim. Manda bala, porque o que tem, o que dá... É acessível. Esse prato que ele falou também não sai caro. É, eu tô entendendo onde o Carioca tá chegando. Porque, viu, ó, financeiramente ele é acessível, de fato. Porém, vamos lá. Puta, mano, eu sou o pai de família, tá ligado? Eu acordei cinco da manhã, seis da manhã eu tô na rua, sete da manhã eu tô no trampo, fui lá... Volto pra casa tarde. Volto pra casa tarde, tô quebrado, tenho que dar atenção pro meu filho, passei o dia inteiro na rua, levei a marmita que minha mulher fez, mas, puta, eu vivo isso quanto tempo? Se o cara viver isso um ano, dois anos, ele começa a ficar louco, porque ele não dá nenhum prazer pra ele, mano. E aí ele quer ter um pouco de melhora nessas coisas também, fala, putz, mano, ele não aguenta mais comer a mesma coisa, ele quer dar uma revezada no... Ele quer dar uma revezada na alimentação. Obrigado. Ele quer dar uma revezada na alimentação, de repente... Porque isso também é foda, que nem agora eu tô comendo... Eu falo uma coisa há muito tempo, o brasileiro é muito sofrido. É muito sofrido. E não tem educação alimentar nenhuma, né? Nenhuma. Impressionante, cara. Você quer ver um projeto de lei, realmente que a gente apresentou quando eu tava na parte da vereança, junto com o meu amigo Bruno também, que trabalha nessa questão, que foi a alimentação nas férias. Você sabe que a escola ela parava de dar o alimento, né? Parava, parava. Teve que fazer um projeto de lei pra dar continuidade, por quê? Tem criança que vai pra escola só pra comer, irmão. É só pra ter a merenda. É as refeições que ele tem é a merenda, mano. Mais nada, velho. Eu fiz um evento pra uma molecadinha perto da minha casa, três ruas de cima da minha casa ali, do Casa Verde Peruche, de ação pra luta, judô. Compramos kimono, trouxemos uma molecada, 84 crianças, três meses de ação, trabalho excelente. Os molequinhos fazendo aula, tudo. A hora que falava da merenda dos moleques, que a gente comprou merendos, puta que pariu, a hora que esses moleques saíram correndo pra comer, mano, puta tio, maior que tempo que eu não como um todinho, um bagulho, como então, tá de chorar, irmão. Chorar, e eu falei assim, puta, mano, que bagulho sinistro, né? Aquilo mexeu comigo. Ele é fome. É fome. Isso é fome. Não tem todinho dentro da casa daquele moleque. Às vezes aquele moleque, ele tá largado na rua, mano. Entendeu? Ele comeu o que deram na escola. Às vezes ele tem uma refeição por dia. É isso mesmo. E aí se você vê o entorno da região, às vezes os pais tão deixando largado. Fez e largou o moleque. Quantas vezes a gente já viu essa situação? Tá aí o resultado, né? O Brasil é gigante, né? Gigante. É o que entra no comentário agora é fome, mano. É. Mas tá na moda falar de fome. Fome sempre foi o problema. Mas tem como resolver. Então, tem como resolver. Mas eu acho que o brasileiro hoje, isso não sou eu quem tá dizendo, tem estudos aí que provam que o brasileiro hoje morre muito mais, mas muito mais de obesidade do que de fome. De obesidade do que de fome. Perfeito. Caralho, a obesidade no Brasil é um negócio assustador. Assustador. Hoje, se você for em qualquer lugar, o brasileiro tá ficando obeso pra caralho. Você quer ver um bagulho muito tipo de raciocínio assim que você pensa? Mendigo gordo. Já, mas tem. Tem, mas quantos? Não são muitos, mas tem. Tem, mas é bem menos? É bem menos. Por quê? Deram comida em excesso pro mendigo? Não. Não, ele não tem o que comer. E cachaça também, né? O mendigo manda cachaça, a cachaça é foda. Mas a cachaça, às vezes, pro mendigo não engorda. Então, desidrava. Porque aquela caloria desidrata ele e mantém ele fazendo o quê? Degradação fisiológica do corpo. Aquilo ali mata o mendigo. Mas não engorda, sim. Porque às vezes ele não tem o que comer. E quando você toma cachaça, você tem vontade de comer? Não. Exato. Eu passo o dia bebendo, você não come bosta nenhuma. Corta a leptina. Verdade mesmo. Entendi. Entendeu? Então, é um negócio muito doido. Mas essa coisa da obesidade, né? Os problemas cardiovasculares, AVC. Cara, o Brasil é câncer, né? Muito câncer visceral, intestinal também, né? O crescente aí, tanta gente aí, você acaba descobrindo, é por causa dos alimentos ultraprocessados. E assim, são os mais baratos. E o maior vilão hoje do povo brasileiro é o alimento ultraprocessado. Legal. É, de fato, tem bastante. Porque é o mais barato, porra, é o que o cara que tá comendo. É, mas é o que eu faço, não tem pra onde correr, ué. É, não tem pra onde correr, mas assim, se ele tiver uma força de vontade, ele coloca uma organização dentro de casa. Ele coloca. O que que acontece? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho, eu tenho. Você tem filho? Eu tenho um casal. Você leva bolacha, sorvete, todas essas paradas pra dentro de casa, você deixa de boa. Eu deixo. Tem amigos meus que não deixam. Eu deixo. Então assim, a educação dentro de casa é algo que também, assim, você pode deixar, mas você não precisa viciar aquela criança no doce. Quer um exemplo fácil? Chorou, tosse porra do celular aí. Para de chorar. Não, pô. Canta uma música pro pivete. Entendeu? Faz um carinho diferente nele, leve ele na janela, balança ele. Entendeu? É, lá em casa a gente adota uma outra estratégia. Agora vida corrida. Não, não, não é nem por isso, não. Tem um esquema. A gente adota, a gente, eu e minha esposa, a gente chegou a esse consenso pra poder, a gente percebe que muitas crianças, que também a galera arranca tudo, ela, ela, quando cresce, ela quer ir às forras, porque não teve. Isso também é. Teve a proibição. Então a gente tenta equilibrar. Isso é legal. O não é foda também, tá entendendo, Sim, sim. Essa restrição. É complicado pra tudo. Não, refrigerante é uma vez por semana, mas é igual de suco e fruta. Mas eu deixo o doce ali, a gente vai monitorando pra também não ser radical pra que não é na frente. Você não deixa um pote desse tamanho de doce. Não, não, a gente deixa. Isso do equilíbrio. Não deixa lá, eles usam. Mas tá ali. Vamos supor, você tem uma semana, você tem dois doces pra cada um. Ou, sei lá, um por dia. Você tá controlando. Se ele segurar tudo num dia... Seus filhos são magrelinhos. Se teu filho for jaguar o piquinho, você ia segurar a onda. É, claro. Mas foi uma estratégia decidida dentro da minha casa. Pô, não vamos também restringir tudo. Tem criança que não vai ter uma refrigerante que vai na minha casa, caralho. Chega lá em casa, parece que o moleque... Sabe o que pode acontecer também? Faz 15 anos, 16, começa a ir pra rua, se forma... Extrapola. Extrapola, revolta, aí vai pro dinheiro, cachaça, refrigerante, come um monte de porcaria. A gente acredita nisso. Sou rebelde agora, não vai ter ninguém... É isso państwa, não vai ter ninguém... Ah, E atéalgia? como é somente... kadar... Demais eles...